Fala galera, aqui foi o Guilherme do 27 para mais um vídeo, o seu terceiro vídeo de Minecraft, vou iniciar o mundo aqui, eu fiz algumas coisas, eu explorei uma caverna aqui ó, uma caverna que tá bem ali na frente, esqueleto, matei, dei um crítico, ele já deveria tá ferido, porque acho que mesmo com crítico, precisei de 3 golpes pra matar, esqueleto, então, aqui, eu vou começar a explorar essa caverna aqui, espero que tenha bastante minérios, eu quero catar bastante ferro, eu já consegui catar 23 ferros, mas eu queria catar bastante pra mim poder ter bastante ferro e poder melhorar minhas ferramentas que tá bem poucas delas, aqui, aí, aqui continua, tomara que ela vá bem longe, vai ter bastante minério, tomara que ela seja bem grande, aqui tem carvão, ali continua a caverna, 10 carvão aqui, eu achei um pouco de ouro, também, daí eu fiz, eu achei 6, exatamente 6, daí eu fiz aqueles trilhos de dar impulso, e nesse episódio, eu também vou querer fazer tipo um forte, né, tipo um forte pra eu colocar meus baús, de, ele vai ser feito de stone brick, daí o que que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio, no próximo episódio, então, eu vou fazer um forte, de stone brick, aqui, aqui, vamos explorar essa caverna aqui, parece que, tá quase sem monstro essa caverna, aqui é uma ravina, ó, não é? é, uma ravina, ravina sempre rica em minérios, 31 ferros, tem madeira, tem um pouco, vou daquele lado, daquele lado, daquele lado, tem ferro, vou aproveitar a oportunidade de catar bastante ferro, melancia, chegando para a gente mexer no fim, da ravina, agora eu vou ter que, agora eu vou catar, aí catando os minérios que, tem pelo caminho ali, que eu iluminei, depois eu vou ir por baixo, para me catar o resto dos minérios, tem bastante ferro, daí eu depois eu posso até, daí depois eu aproveito e faço uma armadura de ferro, quando eu tô jogando no hard, daí é sempre bom, eu perdi meus níveis, que eu morri, daí quando eu voltei lá, por algum motivo, meus leves tinham sumido, tava level 5, eu acho, lutando contra, eu tava lutando contra um, esqueleto, daí na última flechada, ele me matou, quando eu ia dar a última espalada nele, ele me matou, quando eu tinha levado o dano de um creeper, que tinha explodido, daí eu não consegui matar ele, enquanto eu tô catando bastante ferro, eu vim ali que tem, tem bem mais, aproveitar e fazer a festa, né, Então, pessoal, aqui é o seguinte, nesse episódio eu vou explorar essa ravina, e no próximo, eu vou fazer tipo um mini castelo, pra gente colocar nossos baús, e deixe sugestões de construção aí, na... Vaca, que susto, mano, puta que pariu, velho, mano do céu, que susto, velho, mano, nunca vou ser tanto do Minecraft, e aqui, o vagabundo, caia, e esse coro, tá, e esse maluco, e esse maluco, e esse maluco, tá, velho, ele tá com a flecha dali, tem um zumbi ali, eu quero saber onde você tá, mano, ah, você tá aqui, morra, tô com meio coração de vida, aqui um fome, vou me isolar aqui, mano, quase morri, achei que eu posso morrer agora, deixa eu ver, isso aí, 23, não, a gente tá bem alto ainda, achei que dava pra gente achar diamante, mas não dá, tá bem alto ainda, maluco, mano, que susto, eu achei que ia morrer, eu fiquei com meio coração de vida, ele não podia dar mais nenhum hit, em mim, que eu morria, ó, fui com o sangue do zóio pra cima, consegui matar, o esqueleto, ele é bom de longe, ele dá o trabalho pra matar, só que se você conseguir encaixar um bom os golpes, ó, já tô com 64 de ferro, certinho, 64, estranho, nossa, a vida ainda não regenerou, não regenerou muito rápido, muito odio agora, matar aquele zumbi ali, provavelmente já pega uns leves aqui, o que que eu vou fazer? eu vou também querer achar mais diamante, pra mim fazer aquela miséria de encantamento, ir pro nether, etc, então tá, tá dito e feito, no próximo episódio, a gente vai pro nether, e vai fazer a, nossa base pra colocar os baús, eu vou fazer isso naquele episódio, não esquentar não, não esquentar não, cata esses carvões, carvões, o somário, essa ravina é muito grande, vei, depois você deixa esse, se vocês querem que eu faça uma série, no, no creative, daí eu faço, mostro minhas construções, épicas, que eu vou fazer lá, eu não tenho, o mundo ainda do creative, como vocês viram, eu só tenho esse, que eu limpei meu, minha pasta bin, depois eu criei outro, criei meu ponto minecraft, mas depois eu fiz outro, com a creeper, deixa eu me pegar nessa fadinha, só achou, só achou, maluco, vei, dá muito dano, esse creeper, vei, vou iluminar aqui, deixa eu aumentar o brilho, aqui do notebook, rapidinho, pra quem não sabe, eu gravo no notebook, né, às vezes, ele fica meio escuro, ó, tem uma aranha, ele bugadona, outro, creeper, ora, esse morreu, esse, esse foi pra, a creeper, aranha, nossa, a aranha tá bugadona, tá bom, cai aqui, que você morre, tipo, cadá aquele ferro ali, ó, a zombie, não posso morrer, senão, eu nem sei onde tá isso aqui, ó, vocês viram que eu sou, o ninja de malaya, mano, os cara, o cara vem, os que ele tá ali, matem tudo, bater no hard, se ele não dá nenhum hit, o cara é, ninja de malaya, tisão, catar esses minérios aqui, quero achar diamantes, quero achar mais diamantes, pelo amor de Deus, bom galera, como eu tô começando o canal, quem tá vendo o vídeo aí, acho que eu ficaria muito grato, se você, clicar no gostei, se possível, favoritar, e etc, ajuda, ajuda, você não sabe, quanto que ajuda isso na divulgação, ajuda muito, e é isso aí, deixa eu me comentar também, se você, não, oh my god, da onde que esse bicho me viu, velho, ele tava aqui esperando, ainda bem que ele é burro, cadê esse cara, agora a aranha não pode cair, fica aí esperando, creeper, creeper, ele se pediu no meio do nada, isso que eu não entendo, que tá tenso o bagulho, mano, onde se quer, esse cara deve estar nascendo, lá em cima e caindo, é que o punk tá louco, tio, os caras tão querendo me matar, filho, caiu, acabou a picareta, tem algum ender mesmo, aqui perto, olha o barulho dele, tem algum zumbi também, tomar cuidado de onde eu olho, tem um ender mesmo aqui, não, tô ferrado, morra, esse bicho não morre, velho, toda hora vem mais bicho, querendo me matar, não é muito mais, a caralhinha tá bugadona ali em cima, desse aqui, quero saber, a lava, 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 quero diamante, diamante, bom, pelo menos aqui não nasce monstro, deixa eu ver aqui, tô no doze, aqui tem bastante diamante, ali tem ouro, ouro ali, vou catar depois, ouro mais ouro ali, ó, lápis azure, carvão, ferro, vou catar isso aqui, mano, tá muito, tá muito, tá muito punk, tá muito punk, coisa que tá ninja, tá like a ninja, altos, altos, altas emoções, aqui com, Guilherme 97, aranha bugadona ali, mais uma vez, sempre bugada, ela é a, quando ela nasceu, a noite falou assim pra ela, você será, aranha bugadona, nossa, que bosta, fica quieto, aqui, pá, e pum, a aranha tá ali, olhando pra mim, achei que vai me matar, ela pula, dá um bug, faz o lepacur, dá um dani, eu cato e vai, pai, pui, fatales de fatiales, fatiou lá no meio, com as lâminas, imortais do, Nia, lâminas imortal, mano, olha que eu tirei isso, aí eu falei, aqui tem muito ferro, muito ferro mesmo, só não posso morrer, cuidado, morra, morra, do céu, do nada, esses bichos, batalhas épicas, entre creepers, você não vai explodir, você vai morrer, vai, esses creepers, eles falam assim, ó, eu morro, mas eu morro, me matando, tá ligado, porque, tipo, ele explode no meio do nada, e não, ah, madafaca, esse morreu, vem do céu, achei que ia morrer agora, tem mais aqui, tem, aí, ó, o esqueleto, ainda bem que o zumbi matou o esqueleto, senão tava ferrado, zumbi meu amigão, só que você vai ter que morrer, porque senão, vai vir o creeper e me matar, então, moda, e tem um zenderman bugadão, e tá ali o enderman então, eu não vou encarar o enderman não, porque eu sou cagão, tá ligadão, então, ele tem um varalho muito estranho, velho, a creeper, oh my god, que perno maluco do céu, esses bichos, esses bichos, esse bicho tá me dando cara, dá susto, mano do céu, deixa eu ver, beleza pessoal, já passou o tempo de vídeo, falou, até mais,